Um craque do Chelsea pode acabar voltando ao Brasil muito em breve, será que seria uma boa alternativa para o Internacional na janela? Inscreva-se no canal, curte, comenta e ative as notificações para ficar por dentro de todas as notícias do Internacional. O time gaúcho busca novos nomes no mercado, mas, por conta de limitações financeiras, tem que ficar atento a oportunidades que caibam no bolso da equipe, seja em empréstimos ou atletas em final de contrato. Um caso parecido que apareceu recentemente foi o de André Santos, joia das categorias de base do Vasco da Gama que acabou de ser vendido para o Chelsea, mas, por algumas questões, ainda não pode atuar por lá. O atleta não tem permissão para trabalhar na Inglaterra, pois não atingiu o necessário para conseguir o work permite licença de trabalho. As informações partiram do site UoSport e também dão conta de que essa situação pode ser bastante benéfica para clubes brasileiros, quem sabe até o Internacional. Isso porque, de acordo com o portal, o time inglês pretende usar a participação da joia de 18 anos durante o sul-americano Sub-20 para conseguir a documentação necessária para que ele fique por lá. Inter poderia ser o destino do craque? Como as principais janelas de Europa já estão fechadas, o Brasil passa a se tornar o destino óbvio para receber o jogador. O Internacional, que tem espaço no elenco e pouco dinheiro para investir em compras, poderia aproveitar para ir em busca do reforço temporário do atleta. No entanto, ainda não há informações sobre algum time que esteja tentando a contratação no momento.